Nivaldo Marques Vou atrás de um novo amor Pra curar a dor Pra curar a dor Eu vou tomar o ar na zona Na zona, na zona Eu vou tomar o ar na zona Junto com as gatona Eu vou tomar o ar na zona Na zona, na zona Eu vou tomar o ar na zona Junto com as gatona Eu amava uma mulher E essa mulher me largou E já que ela não me quer Vou atrás de um novo amor Eu amava uma mulher E essa mulher me largou E já que ela não me quer Vou atrás de um novo amor Pra curar a dor Pra curar a dor Eu vou tomar o ar na zona Na zona, na zona Eu vou tomar o ar na zona Junto com as gatona Eu vou tomar o ar na zona Na zona, na zona Eu vou tomar o ar na zona Junto com as gatona Lá é muito legal Lá é muito bacana Elas beijando com as bacana Eu vou tomar o ar na zona E eu vou tomar o ar na zona Eu vou tomar o ar na zona Junto com as gatona Música Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Acosta, Pedrinho, hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esfolar Sei que não dá pra ver, que hoje tem chocolate Vem de segunda a sexta, não adianta treinar Não sei mais, pode ir, já que a noite foi longa Não sei mais, pode ir, já que a noite foi longa Não sei mais, pode ir, já que a noite foi longa Não sei mais, pode ir, já que a noite foi longa Não dá pra ver, que hoje tem chocolate Vem de segunda a sexta, não adianta treinar Você pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de ir embora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Morena, corpo bronzeado Quero ficar com você Com seu vestido apertado Ai meu Deus, que prazer Vou dançar com o rosto colado Até o amanhecer Com esse teu rebolado Vou bailar com você Ai, 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 ai Ela é gostosa demais Ai, 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 ai Assim vai matar o papai Ai, 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 ai Ela é gostosa demais Ai, 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 ai Só você me satisfaz Morena, corpo bronzeado Quero ficar com você Com seu vestido apertado Ai meu Deus, que prazer Vou dançar com o rosto colado Até o amanhecer Com esse teu rebolado Vou bailar com você Ai, 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 ai Morena, linda demais Ai, 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 ai Assim vai matar o papai Ai, 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 ai Ela é gostosa demais Ai, 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 ai Só você me satisfaz Morena, recebeu sorriso Aumentou a vontade de querer Por favor, me dê sua mão Venha a força logo Vai lá com você Ai, 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 ai Morena, linda demais Ai, 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 ai Assim vai matar o papai Ai, 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 ai Ela é gostosa demais Ai, 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 ai Só você me satisfaz Ela é problemática Mas eu não largo a minha surtada por nada Ela é problemática Mas fechou comigo quando eu não tinha nada Toda vez que a gente sai a gente briga Ela tem ciúme até das amigas Ela sempre arruma confusão Se eu chego tarde Ela me grita Ela me xinga E diz que tô com um rapariga E outra vez começa a confusão Mas que fecha comigo é ela Quando a coisa aperta É ela que me dar a mão Não me abandona, não Mas que fecha comigo é ela Quando a coisa aperta É ela que me dar a mão Não me abandona Ela é problemática Mas eu não largo a minha surtada por nada Ela é problemática Fechou comigo quando eu não tinha nada Ela é problemática Mas eu não largo a minha surtada por nada Ela é problemática Fechou comigo quando eu não tinha nada Toda vez que a gente sai a gente briga Ela tem ciúme até das amigas Ela sempre arruma confusão Se eu chego tarde Ela me xinga Ela me grita E diz que tô com um rapariga E outra vez começa a confusão Mas que fecha comigo é ela Quando a coisa aperta É ela que me dar a mão Não me abandona, não Mas que fecha comigo é ela Quando a coisa aperta É ela que me dar a mão Não me abandona Ela é problemática Mas eu não largo a minha surtada por nada Ela é problemática Fechou comigo quando eu não tinha nada Ela é problemática Mas eu não largo a minha surtada por nada Ela é problemática Fechou comigo quando eu não tinha nada Fechou comigo quando eu não tinha nada O teu pai não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vem brasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus curta tua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite, essa noite, essa noite Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Tem que acabar essa noite 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 Essa noite Tem que acabar essa noite É a marca da empresa Perto da minha Ferrari, seu Camaro é fechinha As mulheres que eram suas agora estão na minha Tô na praia do Nordeste, é você no frio do sul E além do Alamborini tem uma Pajero Uma barota, um jet ski Uma rala e uma lancha e muita grana pra curtir Uma casa em Nova York, além da cobertura Uma fazenda em Nazaré Quero ver quem me segura Eu tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já tô azucarado Tô do jeito que elas gostam Eu tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Eu tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já tô azucarado Tô do jeito que elas gostam Eu tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Perto da minha Ferrari Seu Camaro é festinha As mulheres que eram suas agora estão na minha Tô na praia do Nordeste, é você no frio do sul E além do Alamborrine tem um apajero Um amaroto, um jet ski Uma rala e uma lancha e muita grana pra curtir Uma casa em Nova York, além da cobertura Uma fazenda em Nazaré Quero ver quem me segura Eu tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já tô azucarado Todo jeito que elas gostam Eu tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Eu tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já tô azucarado Todo jeito que elas gostam Eu tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Eu tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já tô azucarado Todo jeito que elas gostam Eu tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Tô malhado, tô gostoso Pode falar que cê tá nova Que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor Do que eu Vou me falar que é melhor fato Que vou ter tudo menos saudade E termina foi o melhor O que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente Não beija você, não beija eu E que fique bem claro pra mim Que foi até logo, não adeus E antes de fazer medo E se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Por uma boca Só te esperando por minha cara Porra nenhuma tu tava na rua 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 Ela fala que eu não presto, eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, eu vivo na cachorrada Minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Porra nenhuma tu tava na rua Porra nenhuma tu tava na rua Porra nenhuma tu tava na rua Eu morro bem cansada no serviço, querendo me envolver Já passou a casa, vindo até você E essa é que eu sou trouxera do mundo e agora Porra nenhuma tu tava na minha casa 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 Não imagina o que tu faz na cama Loucura com doideira, doideira com loucura Com tesãozinho você toda nua Porra, porra, porra pro motel A sua pelha tá com saudade do mel Porra, porra, embora pro motel A sua pelha tá com saudade do mel Ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Ai, ui, ai, ui Sua gemidinha gostosinha me seduz Quem te verá assim tão santa Imagina, imagina o que você faz na minha casa Loucura com doideira, doideira com loucura É um tesão você toda nua Porra, 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 porra pro motel A sua pelha tá com saudade do mel Porra, porra, embora pro motel A sua pelha tá com saudade do mel Ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Ai, ui, ai, ui A sua gemidinha gostosinha me seduz Ai, ui, ai, ui Tu fica sem vergonha depois que eu apago a luz Ai, ui, ai, ui Sua gemidinha gostosinha me seduz Tu off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor gostoso, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele amor gostoso a gente faz em todo canto Vem cá, vem cá Pra gente se amar Balanço da rede, só tamo no vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tô perto de tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tamo no vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tô perto de tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, vou te excluir, vou te excluir Se não se decidir, vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele amor gostoso a gente faz em todo canto Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pra gente se amar Balanço da rede, só tamo no vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tô perto de tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento O balanço da rede, só tamo no vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tô perto de tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Me peguei por inteiro e você nem um terço da metade Covarde, tá ruim E eu quero a rotina virando saudade Serei o meu estoque de cachaça e cerveja No lençol da cama seu cheiro me perturba Se você quer julgar minha vida de bebedeira Fica na sua Eu bebo pra esquecer Se fosse pra lembrar Só falta ainda seria a capa do meu celular Só saiba o que é sofrer Quem soube o que é amar Uma parte de mim te quer e a outra quer voltar Eu bebo pra esquecer Se fosse pra lembrar Mas falta ainda seria a capa do meu celular Só saiba o que é sofrer Quem soube o que é amar Uma parte de mim te quer e a outra quer voltar Entreguei por inteiro e você nem um terço da metade Covarde, tá ruim E eu quero a rotina virando saudade Serei o meu estoque de cachaça e cerveja No lençol da cama seu cheiro me perturba Se você quer julgar minha vida de bebedeira Fica na sua Eu bebo pra esquecer Se fosse pra lembrar Só falta ainda seria a capa do meu celular Só saiba o que é sofrer Quem soube o que é amar Uma parte de mim te quer e a outra quer voltar Eu bebo pra esquecer Se fosse pra lembrar Só falta ainda seria a capa do meu celular Só saiba o que é sofrer Quem soube o que é amar Uma parte de mim te quer e a outra quer voltar Música Música Legenda Adriana Zanotto Quando ela chega no bairro, ela é estravada, desce até o chão Depois que ela toma uma, desce bem gostoso, mostra o rabetão No início ela chega quietinha, fica paradinha, quase ninguém vê Mas depois de uma dose de uísque, ninguém fica triste e começa a descer Vai nascer com o dedo na boca, vai descendo com o dedo na boca Vai subindo com o dedo na boca, vai subindo com o dedo na boca Vai subindo com o dedo na boca, vai subindo com o dedo na boca Vai subindo com o dedo na boca, vai subindo com o dedo na boca Quando ela chega no bairro, ela é estravada, desce até o chão Depois que ela toma uma, desce bem gostoso, mostra o rabetão No início ela chega quietinha, fica paradinha, quase ninguém vê Mas depois de uma dose de uísque, ninguém fica triste e começa a descer E vai nascer com o dedo na boca Vai descendo 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 com o dedo na boca E vai descendo com o dedo na boca Vai subindo com o dedo na boca Vai subindo com o dedo na boca Com o dedo na boca Eita porra, tô na melhor festa do mundo Essa menina é louca, eu acho que ela tá pirada Essa menina é louca, eu acho que ela tá pirada Noite passada eu tive um caso com ela Essa menina é louca, final de semana Eu tô de bobeira, eu vou pra zoeira E veja só quem tava lá A sua malandria, o seu namorado assinou pra mim Fica na tua que eu fico na minha malandria Fica na tua que eu fico na minha malandria Fica na tua que eu fico na minha malandria Fica na tua que eu fico na minha malandria Fica na tua que eu fico na minha Essa menina é louca, eu acho que ela tá pirada Essa menina é louca, eu acho que ela tá pirada A noite passada, eu acho que ela tá pirada Essa menina é louca, eu acho que ela tá pirada Essa menina é louca, eu acho que ela tá pirada Fica na tua que eu fico na minha malandria Fica na tua que eu fico na minha malandria Fica na tua que eu fico na minha malandria Fica na tua que eu fico na minha malandria Fica na tua que eu fico na minha Fica na tua que eu fico na minha malandria Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana curtir Que tal, que tal? Que tal, que tal? Que tal, que tal? Que tal, que tal? Do jeito que você me olha, você não me engana Sabe, a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana curtir Que tal, que tal? E chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo dá certo assim Que bom, que bom 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 Ai que coisa louca, ai que coisa louca Você me amando dizendo mais Bem na hora do boli, boli, do mexe, mexe Que a gente vai se amando loucamente mais Loucura de vida, loucura bandida Loucura perdida, loucura sofrida Loucura de esquina, roda, gira no mundo Vem no meu cavalo, vem galopar Quero ver a rosa desabrochando Você me amando dizendo que era mais Louca, loucura de vida Loucura bandida, loucura sofrida Loucura de... Ai que coisa louca, ai que coisa louca Você me amando dizendo mais Bem na hora do boli, boli, do mexe, mexe Que a gente vai se amando loucamente Cada vez mais, mais Loucura de vida, loucura bandida Loucura sofrida, loucura perdida Loucura de... Gira a roda, gira no mundo Vem no meu cavalo, vem galopar Quero ver a rosa desabrochando Você me amando dizendo que era mais Gira a roda, gira no mundo Vem no meu cavalo, vem galopar Quero ver a rosa desabrochando Você me amando dizendo que era mais Louca, loucura bandida Loucura sofrida, loucura perdida Loucura de vida Música Eu sei que você anda sofrendo Seus amigos me contaram Que você se arrependeu Que terminou eu No meu canto tô entendendo Que você tava vivendo Uma fase complicada de se resolver Mas Essa vida que dá voltas Te trazendo em minha porta Coração não quis acreditar nós Dois amigos confidentes Tão cansados e carentes Do que será de nós Daqui pra frente Do que será de nós Daqui pra frente Se não acabou Vamos lutar por esse amor Se ainda tem desejo Me beija que eu deixo Oh, 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 oh Mas essa vida que dá voltas Te trazendo em minha porta O meu coração não quis acreditar nós Dois amigos confidentes Tão cansados e carentes O que será de nós daqui pra frente O que será de nós daqui pra frente Se não acabou Vamos lutar por esse amor Se ainda tem desejo Me beija que eu deixo Se não acabou Vamos lutar por esse amor Se ainda tem desejo Me beija que eu deixo Oh, 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 oh Música Por quanto tempo dura uma solidão Não sei como existo Se não me tem de ver Devolva meu coração É uma solidão Se não me tem de ver Devolva meu coração Se não me tem de ver Devolva minha paixão Música 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 Música